Delegacias e varas especializadas podem ajudar na luta contra a intolerância religiosa e planos de saúde não poderão limitar consultas para tratamento de pessoas com necessidades especiais. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A atuação de delegacias e varas especializadas na justiça pode ser determinante no combate ao crime de intolerância religiosa. O assunto foi debatido durante a audiência pública da CPI que investiga a prática desse tipo de delito no Estado. Durante a reunião, especialistas explicaram como esse conjunto de ações pode ajudar na luta contra a intolerância religiosa. Entendo que a delegacia especializada que exerce um trabalho fundamental, importantíssimo, histórico em relação a essa temática hoje requer, nesse avanço, nesse momento de desdobramento, uma vara especializada. O judiciário precisa especializar seus técnicos, especializar seus magistrados para ter um ouvido apurado, para conhecer a legislação e processar e julgar esses casos com mais eficiência, com mais rapidez. O Estado deve nisso. A gente tem que buscar em todas as áreas das políticas públicas a sensibilização, a qualificação, a formação dos servidores para atuar em todas as áreas. E para isso a gente tem que ter um banco de dados robusto, com bastante informação que possa fazer um bom diagnóstico. A gente tem que ter delegacia de polícia, a gente tem que ter uma vaga específica para o atendimento à intolerância religiosa e ter esse ato de sensibilização e de formação dos profissionais que atuam nas políticas públicas. A professora da UF, Cristina Vital, apresentou o trabalho sobre o crescimento da religião evangélica nas décadas de 80 e 90, quando a Igreja Universal comprou a TV Record. Depois da Constituinte, as religiões neopentecostais aumentaram o espaço e a visibilidade. Na estatística apresentada de 1940 até 1980, houve um aumento expressivo do número de evangélicos. Em 2020, o número chegou a 31% da população brasileira, enquanto na década de 40, representava 2,6% da população e em 80, 6,6%. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, lembrou de um fato em um ponto de ônibus na subida da Grajaú-Jacarepaguá, em que foi colocado um ponto de ônibus na frente da imagem de São Jorge. Quando eu chego na Polícia Civil, no início da década de 80, era comum que todas as salas dos plantões das delegacias tivessem uma imagem de São Jorge com uma vela acesa. E eu aprendi com os meus companheiros da Polícia Civil essa fé tão contagiante de São Jorge. Eu fico me perguntando que se o idealizador das leis de trânsito ou de mobilidade não sabia da existência daquele altar. E se não seria possível colocar esse ponto de ônibus um pouco mais à frente ou um pouco mais para trás. E a Adriana Dinaná, que participou da CPI, lembrou que o Estado é laico e não é admissível que na política exista determinada bancada religiosa quando não há dos indígenas, ateus e outras matizes religiosas. Para a fundadora e sacerdotisa do Ilê Axé Omonanã, o racismo está por trás de muitos crimes de intolerância que têm acontecido no Brasil. A proposta de um terreiro de candomblé é de ser um espaço seguro para o povo preto. Onde eu, particularmente, tenho muita resistência de dizer intolerância religiosa, mas eu vejo como racismo religioso, que é o que nós vivemos de fato. Pois, no Brasil, eu não vejo sinagogas sendo atacadas. O Islã presente em África, no mínimo, não é uma religião europeia. Então, por isso que hoje também começam a sofrer ataques aqui no Brasil. Olha que coisa inacreditável. Terreiros, umbanda, na Zona Norte aqui, e que eles fazem distribuição de saquinhos pós-damião. Aí as crianças fazem aquela fila para um automóvel, normalmente dirigido por um homem e acompanhado por uma mulher, e eles propõem às crianças trocarem os saquinhos que têm a imagem pós-damião por saquinhos sem qualquer imagem. Assustando as crianças, dizendo que os doces, se tiverem nos saquinhos com a imagem pós-damião, são doces endemoniados. Mas se trocar por um saquinho que não tem imagem pós-damião, os doces deixam de serem endemoniados. Isso sempre acontece. Nos últimos anos vem acontecendo, mas agora é de uma forma organizada. Antes de finalizar a CPI, os participantes destacaram a importância de se identificar e responsabilizar quem pratica atos de intolerância religiosa com cunho racista. A questão da reparação, da identificação e da responsabilização daqueles que podem não estar na execução do fato, mas que estão, vamos dizer, no apoio intelectual ao ato da violência, é algo que tem que ser perseguido, tanto pela legislação e também por essa CPI, porque o que essa CPI pretende, ao final, é apresentar um diagnóstico robusto e novas estratégias para enfrentar e superar a intolerância religiosa. Planos de saúde podem ser proibidos de limitar consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento de pessoas com necessidades especiais. O projeto dos deputados Gustavo Schmidt, Rodrigo Amorim e Tia Ju foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com o repórter Rafael Dias. Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram a proposta que concede isenção de ICMS na venda do botijão de gás de uso doméstico. O texto, assinado pelo deputado Rosenberg Reis, considera o botijão de gás o item de necessidade básica, o que justifica a tributação reduzida. A matéria recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões. Reduzimos aqui o ICMS do arroz, do feijão e agora do gás de cozinha para cozinhar o feijão e o arroz. É muito importante e o gás está muito alto. O valor chega quase a R$ 100 em algumas comunidades. E é muito importante reduzir, chamar a atenção da ANP, chamar a atenção de outros órgãos, para reduzir também o custo do gás de cozinha. Recebeu seis emendas o projeto que autoriza a doação de R$ 18 milhões do Fundo de Recursos da Alerj para pesquisas da Universidade Federal Fluminense sobre Covid-19. Os recursos serão utilizados no Biotério Central, que vai servir como base de pesquisas experimentais para diversas instituições do Rio que desenvolvem estudos nas áreas da imunologia, sorologia e virologia. O texto inicialmente foi apresentado pelos deputados André Siciliano e Valdeque Carneiro, mas recebeu a assinatura de outros 31 parlamentares. Os Biotérios são os lugares de pesquisa experimental com animais de pequeno porte, geralmente roedores. E essas pesquisas experimentais são as primeiras etapas dos estudos na área de imunologia, de virologia, epidemiologia. Então, vacinas, soros, imunizantes de diferentes características passam sempre por essa etapa. A UF tem um projeto robusto de um Biotério Central que vai atender ao conjunto da comunidade científica do Estado. Então, a Fiocruz vai tirar proveito, a UFJ vai tirar proveito e assim sucessivamente. Planos de saúde podem ser proibidos de limitar consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento de pessoas com necessidades especiais. A proposta dos deputados Rodrigo Amorim, Gustavo Schmidt e Itiaju prevê multa de aproximadamente R$ 70 mil para as operadoras que continuarem a impor limites de sessões e consultas aos pacientes. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. É um projeto que visa impedir que os planos de saúde realizem vedações, a quantidade de consultas e sessões terapêuticas no tratamento das pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com transtorno autista. Então, é uma grande vitória, mais um passo afirmativo da Assembleia Legislativa na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Policiais militares que estiverem de folga e que forem intimados a comparecer em audiências judiciais na condição de testemunhas ou de autor de prisão e apreensões podem passar a ser remunerados com o RAIS, o Regime Adicional de Serviço. A proposta, assinada pelo deputado Felipe Pobel, foi aprovada e segue para análise do governador. É uma covardia, então visa minimizar, nós pagarmos o RAIS de 8 horas para fazer juiz. E pior de tudo, nós temos um agravante, porque muitas das vezes esse policial perde 6, 7, 8 horas dentro do fórum e a audiência é cancelada. Ele perde a sua folga, perde o bem-estar com a sua família, ainda tem audiência cancelada, sem direito a nada. Ele está a serviço do Estado, então nada mais justo do que ser remunerado quando estiver a serviço do Estado. Programa de serviço voluntário para agentes aposentados na área da segurança pública pode ser criado no Rio de Janeiro. A proposta, apresentada pelas deputadas Marta Rocha e Alana Passos, tem o objetivo de usar esses agentes para desempenharem funções técnico-administrativas. O texto também prevê o pagamento de uma ajuda de custo, auxílio-transporte, férias e abono natalino. A matéria, aprovada em primeira discussão, ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri